Muito bem, pessoal, o blog do Gerson hoje está aqui em Nova Petrópolis, essa linda cidade, e nós estamos aqui no Espaço Cicred, um espaço extremamente agradável, e estamos aqui na companhia do presidente do Conselho de Administração da Cicred Pioneira, o Tiago Schmidt, tudo bem, Tiago? Tudo bem, Gerson, alegria estar recebendo você aqui nesse espaço em Nova Petrópolis, para a gente falar de uma pauta tão importante. Legal. Antes de começarmos nessa nossa pauta importante, a Cicred Pioneira foi constituída lá no ano de 1902, e é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, e a mais antiga instituição financeira privada em funcionamento do Brasil. Ela está atuando, a Pioneira atua em 21 municípios aqui da região da Serra Gaúcha, Vale dos Sinos, Vale do Caí, ela possui, assim, nada menos que 39 pontos de atendimento. É uma história, né, Tiago? É uma história bonita, né? É verdade. 39 eventos nós faremos das assembleias, né? Os pontos de atendimento são 52, Gerson, é 52 pontos de atendimento. É, sendo só gramado 3, né? 3 em gramado, 3 em gramado. Com a inauguração da última, na São Pedro, no ano passado. São 13 espaços de Cicred em gramado. Até fazer um comentário, assim, São mais de 230 mil associados, isso? Na região de abrangência, ou já passou esse número? Era mais de 230 mil no ano passado, e este ano, uma das pautas da assembleia deste ano, dentro do processo de prestação de contas, é a apresentação da evolução do quadro social da cooperativa, né? Que nós encerramos 2023 com 244.202 associados. Que maravilha, né? É uma história bonita, né? E aqui, nós estamos aqui no Espaço Cicred com um caputino aqui especial, aqui tem uma cafeteria aqui na entrada, a gramada também possui uma bela cafeteria na entrada, e aqui também. E estamos aqui com um belo caputino, né? Caputino com canela, né? Excelente recepção aqui no Cicred. Tiago, tradicionalmente, é realizada também, assim, as assembleias, né? Essa é a nossa pauta importante de hoje. Essas assembleias que estão apresentadas, os resultados da cooperativa. O associado, ele pode votar, enfim. Como é que funciona as assembleias, Tiago? É, sempre o primeiro trimestre do ano é um momento muito importante em todas as cooperativas no mundo. O modelo cooperativo no formato moderno, que a gente chama, né? Ele nasceu na Inglaterra, em Rockdale, em 1844, e veio para o Brasil a registro de iniciativas antes de Nova Petrópolis, em 1902, ainda no ano de 1890, 1895, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, mas são cooperativas de produção e consumo que não existem mais. E, por meio dos imigrantes germânicos, então, que esse ano, inclusive, celebramos o bicentenário da imigração alemã, né? Eles trouxeram também, nas malas, esse formato de arranjo societário muito comum entre os europeus, que são os grupos, as associações, os corais, os cantos, e também as cooperativas. E, desde 1902, a cooperativa realiza anualmente as suas assembleias. Só para o público ter ideia, no Brasil são um pouco mais de 5 mil cooperativas e quase 20 milhões de brasileiros sócios a uma cooperativa, que também são convocados no início do ano para participar desse momento, onde é feita uma prestação de contas do exercício anterior. No caso do ramo crédito, são quatro meses, os primeiros quatro meses dos anos, todos os demais ramos, educação, infraestrutura, trabalho, produção, são os três primeiros meses. E o associado tem, nesse momento, a oportunidade de, além de ter acesso a essas informações, o que, atualmente, com a evolução dos meios de transporte, dá para se dizer também, né? Mas, especialmente, dos meios de comunicação. Antigamente, uma assembleia era um evento que, muitas vezes, as pessoas de uma determinada região se viam só naquele momento e era somente naquele momento que tinham acesso aos números, né? E hoje, com a questão de sites, de blogs, de ferramentas de comunicação, os sócios conseguem ter acesso de uma forma mais constante. Mesmo assim, nós entendemos como importante ir para esse momento, mostrar os números para os associados, fazer a aprovação dessas contas e, depois disso, também votar outras pautas, outros projetos que a cooperativa realiza sempre, em cada ano. São 39 assembleias que já iniciaram. É. A cooperativa tem 52 unidades de atendimento, né? 52 agências ou espaços, como esse daqui de Nova Petrópolis, o próprio espaço de Gramado, de Canela também, e em 21 municípios. Então, nós organizamos essas 52 agências em 39 eventos assembleares. Já iniciou no dia 7 de fevereiro, no Rincão, em Instância Velha. A agência Centro também vai ter uma assembleia do Rincão e, depois, a gente vai ter assembleias em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, em Caxias do Sul e Gramado e Canela também estarão recebendo as suas... O que acontece na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro? É, dia 19 de fevereiro agora, na próxima segunda-feira. A gente está com uma expectativa de, em todos os eventos, ultrapassar a marca de 20 mil sócios participando, mas só a Canela nós nutrimos, até pelo potencial do espaço, a possibilidade de, quem sabe, reunir quase mil gramadenses no processo assemblear de Gramado. Olha só. Todo correntista se crede para que se... Todo sócio da cooperativa é convidado a participar por meio do edital, por meio da central de ligações, as ligações para Gramado já encerraram, e por meio do site também pode estar confirmando a presença de forma virtual ou aqueles que preferem pela agência, pelo seu gerente de contas, também pode fazer nesse formato. Gramado, então, é na próxima segunda-feira, dia 19, centro de eventos do Expo Gramado. Expo Gramado. 19h30, agradecimento, e início pontualmente 20 horas. O início é pontual às 20 horas, a cooperativa tem essa cultura de sempre cumprir muitos horários. a gente convoca sempre para que as pessoas cheguem às 19h30, porque os sócios fazem o credenciamento e recebem o controle de votação das pautas que serão voltadas durante a assembleia. Mas quem puder chegar às 19h10, 19h15, fique à vontade. E não sócios também são convidados a participar, Gerson. Acho que essa é uma oportunidade importante de algumas pessoas da comunidade que olham para o Cicred. Eu ia perguntar se essas assembleias são abertas ao público. São abertas. São abertas porque a pioneira sempre teve a cultura de aproveitar esses momentos de assembleia para levar algo mais em termos de conhecimento para os sócios. De como funciona o cooperativismo. De como funciona o cooperativismo, da história do cooperativismo, da história da cooperativa, como foi no ano passado, quando celebraram os 120 anos. A gente fez, aproveitou para fazer o resgate histórico da cooperativa em cada um dos 21 municípios, que normalmente se conta só a história lá em 1902, aqui em Nova Petrópolis. Mas Gramado tem a sua história de quando iniciou o Cicred em Gramado. Canella tem a sua história. Moll Reuter tem a sua história. E a gente, no ano passado, o mote foi esse. Já falamos de propósito. E esse ano nós estaremos levando um estudo inédito, feito em parceria com a Universidade de Ensinos de São Leopoldo, o núcleo de estatística sobre o impacto econômico da cooperativa em função da atuação da cooperativa. Então, quantidade de empregos que existem a mais na região, quantidade de empresas que só existem a mais em função da atuação da cooperativa. Então, a gente vai falar esse ano sobre os impactos econômicos e financeiros e sociais da cooperativa. Gramado, então, 19 de fevereiro. E Canella, 26 de fevereiro, lá no Parque do SESI, também às 20 horas. Também, quem sabe, 500, 600 associados ou convidados para participar em Canella. Então, Gramado e Canella, a gente esperando aí 1.500 pessoas. A gente pode afirmar, Tiago, até que trata-se de um momento especial da cooperativa. Isso, aquela conexão, interação entre colaboradores, associados, enfim, é um momento. As pessoas sempre relatam da importância que a Assembleia tem e o quanto isso reforça uma postura de proximidade, de simplicidade que a cooperativa tem no trato com os seus sócios. E pós-pandemia, né, Gerson? Acho que a pandemia conseguiu mostrar para nós o quanto é difícil a gente ficar preso em casa ou no escritório e o quanto as relações sociais são importantes para a saúde, inclusive saúde mental da sociedade. E as Assembleias sempre se caracterizaram por esse momento em que pessoas das mais diversas classes sociais de várias idades, de vários tipos de formação, de várias religiões ou sem religião, de distintas raças, se encontram, porque todos são sócios da cooperativa, e conseguem participar acompanhar os números da cooperativa, votar a sua posição, por exemplo, um fundo social que gera um impacto muito grande em Gramado. Quem define o valor que vai ser aportado no fundo social é o sócio, se ele concorda ou não concorda, é o sócio que se manifesta por meio do voto. Então, é um momento já raro, já bonito, realmente, de gestão democrática por meio da votação. E, encerrada a votação, a gente sempre faz um coquetel de confraternização que ali as pessoas podem aproveitar para rever antigos amigos, conhecidos, colegas, e falar, repercutir mais sobre o que foi apresentado na Assembleia. Então, é um momento muito importante também nesse sentido. Que legal. Parabéns, Tiago, então, fica aí o convite para participarem das Assembleias e das Assembleias que vão até o dia... Bem lembrado. Então, as Assembleias iniciaram no último sete de fevereiro e vão até o dia cinco de abril no formato presencial. Nós teremos encerrada a Assembleia presencial do dia oito ao dia quinze de abril no formato digital. Então, os sócios que não conseguirem participar presencialmente podem também assistir toda a Assembleia e votar no formato digital. e acho que fica o convite para quem tem alguma dúvida ainda, né? O nosso principal canal de comunicação, o site da cooperativa secredepioneira.com.br barra assembleias, no plural. Ali tem calendário com todas as assembleias, locais, horários, confirmação, edital, relatório anual, as demonstrações contábeis. A cooperativa sempre faz questão de manter as relações com o máximo de transparência com os sócios e esse canal secredepioneira.com.br barra assembleias é bastante importante para isso. Obrigado, Thiago, pela sua participação no Cafezinho hoje do blog do Gerson. Literalmente, Cafezinho, espero que tenham gostado e todos sempre bem-vindos para conhecer o espaço aqui em Nova Petrópolis ou em Gramado e quem não conhece ainda o sistema cooperativo de crédito, em especial a Secrede Pioneira, está convidado também para participar conosco da Assembleia na segunda-feira, agora, dia 19, em Gramado. Obrigado, Thiago. Grande abraço. Blog do Gerson, então, aqui no Espaço Secrede em Nova Petrópolis, conversando com o Thiago Schmidt, presidente do Conselho de Administração da Secrede Pioneira.